Ip, Ip! Fala, galera! Eu sou o Marco. Eu sou a Tálita. Esse é o Apa. A gente tá num vídeo aqui um pouco diferente, que a gente, na verdade, o plano original era fazer uma retrospectiva igual o do Castanhari, lá do Nostalgia, só que a gente não tem nem conhecimento musical, nem verba pra isso. A gente não chegou lá ainda. Então, esse ano a gente resolveu fazer uma retrospectiva do Cadê a Nota, do que foi esse último ano pra gente, e contar um pouco das nossas evoluções, nossos aprendizados, e do que a gente viu acontecer aqui no canal. Então, bom, já vamos começar pelo final, né? E vamos começar pela última coisa que aconteceu. Vamos começar pelo final, porque foi a surpresa mais agradável de todos os tempos do canal, de todos esses um ano e... e alguns meses do canal. Tá, um ano e um mês. Enfim, que surpresa agradável, minha gente. Quer falar? Pode falar. A gente gravou agora, foi um dos últimos vídeos que a gente lançou na semana passada, um vídeo que era reagindo aos MVs do BTS, que MV, eu imagino que seja Music Videos, mas enfim, tem que chamar do termo certo, que são os vídeos do BTS, que são três clipes que a gente reagiu a primeira vez que a gente ouviu as músicas deles, e a gente mostrou a nossa reação aqui, que foi já uma surpresa legal, porque a gente gostou das músicas, né? Foi interessante ter esse contato. E a gente lançou o vídeo no canal, e assim, foi surpreendente a reação e a recepção dos fãs do BTS. Engajamento! E o quão as pessoas foram legais, né? Com a gente também. Eu pensei que as pessoas vão odiar a gente, mas não... Gente, achei incrível, eu fiquei emocionada, de verdade. Bom, então agora, enquanto a gente tá gravando esse vídeo, já esse vídeo de reagindo ao BTS, que é parte 1, tá? Já foi, é o segundo vídeo mais assistido do canal, é o vídeo com mais comentários, o vídeo com mais likes, com mais reações, o vídeo que mais gerou inscritos, então eu queria aproveitar agradecendo e dando boas-vindas a toda essa galera da ARMY, que chegou ao canal. Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem do nosso conteúdo também. A gente adorou todos os comentários, a recepção que vocês deram pra gente, a gente foi muito bem recebido nesse mundo do K-pop, então a gente pretende atender os pedidos de vocês e reagir mais vídeos, mais clipes do BTS, mais músicas, a gente quer conhecer mais. A gente já tá desde já com o plano de fazer um Reagindo ao BTS Parte 2, com as músicas que vocês mais pediram, e a gente quer fazer também um outro vídeo reagindo a outras bandas que algumas pessoas sugeriram, outras bandas de K-pop também que a gente conhecer, e a gente quer ter esse contato também, porque a gente viu que é um mundo bem rico, né? Eu tentei vir até bonitinho aqui, eu passei até um pouco de maquiagem pra parecer menos cansada, porque naquele vídeo eu não tava vestida pra isso, quer dizer, eu não tenho roupa pra isso mesmo, mas não tinha roupa pra esse tanto de pessoas assistindo, e falando, e comentando. Sim, vai ter o número 2, vamos fazer o Reagindo número 2, e vamos fazer depois de K-pop, e quem sabe a gente não começa aí, né? Uma playlist de K-pop, quem sabe eu não tente fazer um cover também de alguma música, se vocês souberem alguma música que seja assim, fácil. A gente já tá com essa conversa de... Pra quem tá chegando agora, e de repente a galera que chegou por conta do vídeo do BTS e não assistiu os outros vídeos do canal, eventualmente a gente lança alguns covers aqui, né? Algumas músicas, algumas versões em voz e violão. Até agora só a voz e violão, versão ela tocando e cantando. Então, é... Deixem ideias pra gente aqui de músicas que vocês acham que vai ficar legal na voz e violão pra ela fazer a versão cover. Que música do BTS ou de outra banda de K-pop vocês acham que vai ficar legal nessa versão aí de voz e violão, deixa aqui nos comentários pra gente. E já que a gente chegou nesse ponto, esse ano a gente lançou 36 músicas, covers, né? Aqui no canal. Todos na voz e violão também, quase todos na verdade. Mas, qual foi o que você mais gostou, Jay? De gravar? De todos esses sucessos que a gente teve? De todos esses sucessos? O que eu mais gostei de gravar... Olha, é que foi um dos últimos mesmo, mas o que eu mais gostei de gravar foi o Não Vale Nada. Grito, blasfemo, paixão e ódio. Mágoa, despeito. Eu adoro essa música. Inclusive, o Paulão dos Velhas Virgens, ele curtiu o vídeo, ele assistiu, aprovou. Então, é um cover que a gente teve a aprovação aí do cantor original. Inclusive, a gente teve... Isso aconteceu outras vezes, como até o Skank, né? Que aprovou a versão da música também que a gente fez aqui. Sim, do Acima do Sol, né? Que também, que música gostosinha de tocar, né? Ai, nossa, foi uma delícia. Assim, eu não toco 100%. Pra quem tá chegando aí, a gente sempre deixa muito claro que nós não somos profissionais. Vocês assistirem aos outros vídeos, vocês vão ver que a gente vai falar isso inúmeras vezes. Não somos profissionais. Não somos profissionais. E foi gostosinha, assim, muito sol. Mesmo uns errinhos ali, nos aqui, mas foi gostosinho. E, bom, eu também tô aqui ensaiando já e preparando pra tentar fazer um primeiro cover tocando pra vocês, pra tentar. Porque, pra quem acompanha o nosso canal, basicamente, a premissa master do nosso canal é justamente mostrar a nossa evolução no mundo da música, né? Eu tô estudando violão e ela tá estudando baixo. Ela já tocava violão, então ela consegue fazer os covers e eu tô chegando lá. E eu tô arriscando, arranhando, ensaiando pra tentar lançar um primeiro cover meu, contando. Então, quem sabe aí pra 2022 vai sair. Apesar que tem alguns vídeos que rolaram aí durante o ano que já toquei algumas vezes. O garoto soltando a voz. Já coloca na edição aí. O garoto soltando a voz. Foram duas vezes já, né? Eu até perdi a conta. Mas acho que teve mais algumas. E aleatórias. Ah, é. Eu lembro. Eu lembro. Teve umas, duas vezes. Sim. E o que foi escondido é o que se escondeu. E o que foi prometido. Ah, e uma outra coisa também que acho que vale a pena deixar aqui de destaque que a gente tem aqui no canal. O nosso filhote, né? O nosso, o pacato. Que é o nosso felino. É, de verdade. É o felino mesmo. Que tá ali dormindo. Eu não vou pegar que senão ele acorda e vai começar a querer pular em cima da gente. Ele tá esperando a alma dele voltar. Na realidade, ele tá meio assim, ó. Me engano. E durante o ano, durante as gravações, a gente teve várias participações dele aqui em vários vídeos que a gente foi vendo. Principalmente nos vídeos do quê? Nos vídeos de unboxing. As maiores participações do gato nos vídeos de unboxing. Por quê? Porque ele gosta de caixa. É a diversão dele quando tem unboxing. Olha aí algumas das principais participações dele em vídeo até agora. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente. E esse ano também foi um ano que, assim, a gente tá indo... A pandemia tá indo rumo ao final. Ainda não acabou. Mas a gente já conseguiu tomar vacina. A gente fez um vídeo falando sobre a vacinação, a importância da vacinação. E a gente, depois de vacinados, a gente começou a sair. E até graças a isso, a gente pôde começar uma nova série que foi o Cadernota na Estrada, né? A gente já foi pra Monte Verde, a gente já foi pra Maresias. E a gente ainda fez um TBT da gente em Cancun. Então, já foi interessante, porque desde que surgiu o canal, a gente tá com essa ideia de gravar vídeos mostrando as nossas experiências pelo mundo, recuperando esses vídeos mais antigos. e a vacinação permitiu que a gente fizesse isso e começasse a voltar pro mundo devagarzinho, né? Então, já foi uma grande satisfação aí criar essa playlist e criar essa série e começar nas férias de viajar pelo mundo novamente. Tudo bem que foi por pertinho, por enquanto, né? Mas foi um começo. Um pequeno passo... Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, que nem sabe o que a gente tá fazendo aqui. Mas tudo bem. Bom, e esse ano a gente até falou do gato também, que gosta de caixas e unboxings e tudo mais. E a gente fez alguma... Uma dezena, pelo menos, aí, de unboxings. A gente fez vários vídeos. E, surpreendentemente, é uns vídeos que a gente ia fazendo mais pela diversão, mas foram vídeos que... São vídeos que... Até hoje, mesmo vídeos que a gente lançou no começo do ano e até hoje vai tendo visitas frequentes. Esporadicamente, né? As pessoas vão assistindo. E isso é bem legal. Um monte de gente comentando de vídeo que a gente lançou no começo do ano e que descobriu um equipamento, tipo um tripé, que a gente até fez um vídeo meio improvisado e as pessoas adoraram o tripé e começaram a comentar e elogiar. E acho que até vale comentar disso também, que esses unboxings foram representando a evolução do canal, né? Desde instrumentos que a gente tem, violão novo aqui com corda de aço, um baixo acústico, e até a iluminação do canal foi melhorando, o tripé foi melhorando, o canal foi evoluindo aos poucos. E, assim, a gente vendeu um rim, pra poder fazer tudo isso. Exatamente. Agora, a gente, cada um deu um, vendeu um rim, né? Então, já era. Se acontecer alguma coisa, a gente não tem mais reserva um pra doar o outro, até se a gente fosse compatível também, mas enfim. Mas tá tudo bem. Agora a gente tem a guitarra, agora estamos no violão, o contrabaixo já tinha, já tinha o outro violão, agora tem o baixolão, agora falta o quê? um espaço pra tudo isso. É interessante, você falou do baixolão, junto com o unboxing, junto com o Take U Mi, que é o nosso vídeo, que foi um dos primeiros lançados, que é o mais visto do canal até hoje, por enquanto, que o BTS tá chegando lá. Eu acho que, nossa, sim. O BTS em segundo lugar, e o unboxing do baixolão, acho que é o segundo, ou terceiro vídeo mais visto do canal, assim, é terceiro ou quarto vídeo mais visto. Então é interessante essas experiências, porque a gente tá compartilhando o nosso contato com as coisas, a nossa primeira vez ali com aquilo, e a gente não é músico profissional, então é a primeira vez que você tá pegando naquele instrumento. É a primeira vez de uma pessoa que tá pegando mesmo naquele instrumento pela primeira vez. Como a gente comprou também, as dicas que a gente recebeu, que a gente buscou pra comprar, se tá valendo a pena, também é bem legal mesmo esses unboxings e rende, foi legal. E a guitarra de um modor de cabeça, vai lá assistindo o vídeo de unboxing também, que a gente teve um modor de cabeça assistindo. E baixo ou long, por exemplo, eu nem sabia que isso existia. Baixo acústico foi uma parada que foi apresentada praticamente no vídeo, no processo de conta aí mesmo. Foi toda uma experiência muito bacana que a gente teve durante esse ano aí também. Ah, de instrumento também diferente que a gente fez um unboxing foi da Kalimba, lembra? Kalimba também, que teve o lance da... Vem um martelinho, né, junto com a Kalimba, que a gente tava batendo, achando que era pra tocar com ela. E a gente foi descobrir, graças aos comentários muito carinhosos, das pessoas... Algumas pessoas, com o sofrimento de algumas pessoas, mas ainda assim, a pessoa foi bondosa, mesmo sofrendo, né, vendo a gente fazendo aquilo. E ela explicou que o martelo não é pra bater, pra fazer som o martelo, é pra poder afinar o instrumento. E a gente tava lá, tipo, as pessoas quase morrendo enquanto a gente fez isso. Não foi de propósito. Só quero falar de novo, não foi de propósito. Bom, e a gente começou a também estudar música, né, a gente tá mostrando esses passos, o canal nasceu disso, desde o ano passado, desde julho eu tô estudando violão, agosto, julho. Ela tá desde setembro, mais ou menos, né, agosto, setembro, estudando baixo. A gente já mostrou as nossas evoluções aqui de seis meses e um ano, vocês podem conferir aqui no canal também, tem vídeo disso. E depois disso, praticamente depois que a gente fez um ano estudando por conta, né, aqui durante a pandemia, dentro de casa e tal, a gente começou a fazer aula mesmo. Então agora, nesses últimos quatro meses, três meses, a gente tá tendo novos horizontes, com professores mesmo, mostrando pra gente como realmente fazer as coisas do jeito certo. A coisa muda mesmo, né? É incrível. Nossa, sim. E um cronograma certo, o que você tem que fazer primeiro, e não tentar o último passo lá na frente, vamos aqui primeiro, vamos com calma. E é muito legal ter um profissional, né, acompanhando o nosso trabalho, que é mais ou menos o que a gente fala desde o começo, né, se você tiver a oportunidade de aprender como profissional, aprenda como profissional, que faz toda a diferença do mundo. Bom, gente, então, já terminando o vídeo, que já ficou até comprido demais, a gente fala demais. A gente quase não fala. A gente, primeiramente, queria agradecer, né, todos vocês que acompanharam a gente nesse último ano, a gente teve um crescimento bacana de inscritos e views nos vídeos, sempre foi muito legal ver os comentários de vocês, e gente falando que voltou a aprender música por influência nossa, isso é incrível, de verdade. Obrigado, gente. Toda essa galera do BTS, do K-pop, que chegou agora também, nesse finalzinho de ano, obrigado, gente, continuem acompanhando, a gente tá pretendendo mais em artes. Se vocês gostam de algum instrumento, se vocês estão aprendendo alguma coisa, já coloca aí também o que vocês estão aprendendo. A gente teve uma evolução grande no aprendizado, no mundo da música, a gente começou a ver partitura, que a gente quer fazer um vídeo falando sobre partitura, daqui a pouco também, juntando os instrumentos, a gente vai falar mais sobre o violão, mais sobre o baixo, mais sobre outros instrumentos e coisas que a gente tá vendo. A gente espera que em 2022 a gente consiga comprar, conseguir mais instrumentos, mais unboxings, mostrar o canal evoluindo e crescendo. Provavelmente, espero que sim, em 2022 a gente vai conseguir monetizar o canal. Quando isso acontecer, a gente, assim, com a evolução natural do canal que a gente foi mostrando pra vocês, conforme evolui a iluminação, evolui o instrumento, não sei o quê, a gente quer mostrar pra vocês como funciona esse processo de monetização também, não entendeu? Muito provavelmente no começo a gente não vai nem chegar perto de viver disso, não deve nem pagar os nossos unboxings. É, 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 não. Mas eu acho legal mostrar pra vocês as dificuldades e o processo todo, né? Porque a gente já tá aí quase um ano e meio e a gente não tá nem perto ainda. Talvez a gente tá na metade do caminho pra começar a monetizar o canal. Quando a gente chegar lá, a gente vai mostrar pra vocês. Uma série de coisas estão aí pela frente. A gente espera que, principalmente em 2022, seja um ano melhor pra todo mundo, que a pandemia realmente acabe nesse ano, que a gente consiga aí voltar a frequentar lugares sem se preocupar com máscaras, sem se preocupar com vírus, mais shows de música, que muita coisa é marcada pra esse ano. A gente espera que desconcretize também, né? Que não tenha nenhuma variante de vírus encher no nosso saco, mas que a gente consiga voltar à vida normal, que a gente consiga conhecer muitas bandas novas. Agora, a gente viu que é muito legal o negócio de reagir, ter react, a gente viu que o mundo da música é gigantesco e a gente conheceu, agora com nossos muitos anos de vida, a gente conheceu uma banda que a gente nunca tinha ouvido na vida e foi muito legal e a gente quer fazer isso mais vezes com outras músicas e outras bandas. Tem até coisa antiga que a gente não conhece também. Enfim. Então, obrigado. Obrigada. Obrigada pelos likes, obrigada pelas inscrições, obrigada a você que foi amigo e que deu a langada daquele sininho pra poder assistir a gente e continuar assistindo a gente. A gente promete que daqui a gente só melhora, né? Ou não, mas a gente vai continuar fazendo tudo com muito carinho. Olha quem veio aqui. Então é isso, gente. Obrigado. Um bom ano novo pra todo mundo. Se cuidem, a pandemia ainda não acabou, então se cuidem, se cuidem de suas famílias, tomem a vacina se tiver oportunidade, as doses que precisarem ser tomadas. Logo mais, a gente tá na vida normal, aí a gente volta a frequentar eventos, os shows musicais, a gente se vê aí pela vida real. E, bom, é isso, gente. Um bom 2022 pra todos vocês. Obrigado por todo o apoio de 2021 e aquele abraço. Um tchau pra vocês. Até o próximo vídeo. Faça uma maratona. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Ah, não, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.